Uma hora e cinquenta e oito minutos, estamos de volta com o programa Gazeta Entrevista. Tem aqui uma pergunta, a pessoa não se identificou, eu lamento, mas a observação dela vale a pena. Guarda a relação com saúde também. Olá Itaã, boa tarde. Pergunta ao convidado, o que as principais lideranças indígenas vão fazer para os índios que vivem largados na cidade, passando dificuldades, em estado crítico, alguns com vício de álcool e outras situações, como é que você, na condição da responsabilidade de tocar o dissei, como é que isso aqui vai estar na tua agenda? Que é um problema e realmente as pessoas se impactam com isso. Então, com relação à própria competência, digamos assim, institucional, o dissei, ele tem uma, dentro da regulação, o trabalho que se desenvolve é dentro dos territórios indígenas, dentro das áreas, dentro das comunidades. Não há uma garantia de fazer que o dissei tenha essa competência de fazer atendimento para populações que estão em perímetros urbanos. Mas há uma, enquanto indígena, que é a minha identificação, quanto uma liderança indígena, antes de ser gestor, eu sou liderança indígena. E essa situação que lhe incomoda, certamente. Então, essa situação, ela já não é uma situação que é nova, é uma situação que há bastante tempo, isso vem se alastrando, entra governo e sai governo, e que aí começa por essa questão social, da questão da moradia, pessoas que vêm para estudar, ficam em situações que não é bem confortável, pessoas que estão desempregadas, e aí isso acaba gerando esse tipo de comportamento. E que é muito importante lembrar, não generalizar a população indígena, são, às vezes, representantes ou parentes de alguns povos, aqui, que não, para não dizer, não generalizar, que são todos povos. É muito importante deixar isso claro. Mas há sempre um debate com relação a essa pauta. Eu lembro que já foi se trabalhado, em governos anteriores, planejamento para poder dar uma assistência para que essas pessoas pudessem voltar para os seus territórios. Só que existe, principalmente, que são a maioria do povo que estão, que são o povo jaminawa, são populações que não têm terras indígenas demarcadas. Isso é difícil a gente entender. E aí a pessoa acha... E são nômades. Pois é, e a pessoa acha que está ali por estar, simplesmente. Então, não é isso. Mas eu acredito que nessa nova estrutura do governo do Estado agora, se cria e se retoma a assessoria especial ligada ao gabinete do governador, se retomou nesse novo mandato, e se cria dentro da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas, uma diretoria, que certamente trabalha também, deve ter suas atribuições específicas para atender quem está dentro dos territórios. Só que isso é uma visão equivocada, e isso é para mim mesmo, como liderança, porque enquanto antes de gestor, eu já briguei muito por essa pauta também. Então, de pensar que o órgão só tem que trabalhar para quem está dentro da comunidade. Mas uma vez dizer que isso, acho que na regulamentação, não é atribuição do Odissei, mas quando o indígena está nessa vulnerabilidade, ele está colocando a saúde dele em risco. Então, não vai deixar de ser uma pauta dentro do Odissei, não agora nesse momento, mas não vai deixar de ser uma política, uma pauta que nós vamos discutir dentro dos nossos planejamentos, com a nossa equipe. Até porque o governo federal anterior, se você saísse da aldeia indígena, pronto, ele já nem lhe compreendia como um indígena. Era mais. Mas eu acho também que é preciso ter uma compreensão, e usar o palavreado de Itá Popular, que uma andorinha só não faz verão. É preciso ter uma força-tarefa de instituições, seja ela do município, estadual, federal, para poder a gente discutir, fazer uma sala de situação, para discutir essa condição que os indígenas vêm vivenciando. Boa tarde, Itaão. Convidado, o governo do Acre não tem uma política pública, até agora, que dialogue com os povos indígenas do Acre. Mas eles não falam nada. O que aconteceu com a luta por melhorias aqui? Isso é uma pessoa que, se vocês estão participando dos debates, dos fóruns, fazendo as críticas, é uma pessoa que não está acompanhando a luta de vocês, o que demonstra que vocês estão se comunicando mal. Tem que dizer mais o que vocês estão falando. Ele está aqui cobrando de vocês reação a esse ambiente de exclusão. E aí? Itaão, existem várias maneiras, enquanto liderança, de a gente lutar pelos nossos direitos, defender nossos direitos. Muitas pessoas compreendem apenas a luta, aquelas lutas de manifestação na rua, de fechar as BRs, que isso a gente fez muitas vezes. E foi um modelo que não trouxe muitos resultados para nós. O movimento indígena não ficou paralisado, mesmo que hoje, no estado do Acre, não há mais aquela massa total do movimento indígena, porque cada um foi fazer o seu dentro do seu território. Mas existem as organizações que ainda estão ativas, como, por exemplo, a Federação Huni Kuin, que eu acabei de sair dessa gestão, a Situacur, que é a organização de mulheres, a organização de professores indígenas. São ainda algumas dessas organizações que ainda estão se mobilizando. Por exemplo, na transição do governo, teve uma mobilização muito, uma articulação muito ampla, entre comunidades e tudo. Foi gerada documentação, e o resultado dessa articulação surgiu a criação dessa diretoria, o retorno dessa assessoria. novamente, que eu acredito que eles devem estar colocando em pauta esses debates. Mas isso não inviabiliza de que se não, também, esse modelo não dá certo, de retomar os modelos antigos de luta nossa, que é o modelo em que faz, realmente, pelo menos chama a atenção da sociedade, para saber... Do ativismo, né? Do ativismo, de ir para a rua, de ir na justiça... O último que eu lembro é aqui na FUNASA, inclusive. Pois é, e era a luta pela saúde, né? A gente chamava, naquela época, aqui na FUNASA, chamava, não, nós lutamos por uma saúde humanizada. Nós ficamos nove meses, 17 dias acampados por uma saúde humanizada. E, graças a esse movimento, hoje me respaldou, enquanto uma liderança, e, principalmente, de estar à frente do órgão que vai trabalhar essa questão da saúde, por conhecer a realidade, não só a realidade da aldeia, mas, como você falou no início, também conhecer um pouco de como funciona essa máquina que é a burocracia institucional, a burocracia do sistema, do governo, né? Ô, Nino, lembra para a gente quando foi que vocês ficaram, em que ano foi, aqueles que vocês ficaram acampados? Foi no ano 2009. 2009, né? 2009. É só para que a gente perceba que a luta dos povos indígenas, ou as lutas dos povos indígenas, não guardam relação com defesa de bandeira partidária, deste ou daquele partido. Então, isso é preciso a gente ter como referência. 2009, se a minha memória não me falha, era no governo de Dilma Rousseff, não é isso? Então, só para que nós percebamos como que a... olha, as causas indígenas, elas são incompreendidas por nós, independente do partido. Tem alguns partidos que têm maior ou menor afinidade, faz, mas, tanto é que o movimento lideranças indígenas estão associadas às mais amplas siglas partidárias. Não tem só partidos de esquerda, não existe isso. Isso é uma espécie de ignorância da nossa parte. Ignorância não no sentido pejorativo, é que nós ignoramos como é que é o perfil da luta dos povos indígenas. Por isso que, às vezes, a gente fica se informando por WhatsApp, aí dá nisso. O Ninawa, tem aqui uma observação falando a respeito da situação das crianças indígenas aqui na área urbana. A pessoa passa ali no sinal, nos semáforos, no centro, vê aqueles parentes ali naquela condição e aí ele faz essa cobrança em relação à solução para esse problema a que a pessoa pontua especificamente para a questão das crianças. Eu vou aproveitar a carona nessa observação e querer saber de você o seguinte, você que anda pelo Acre todo e agora vai andar pelo sul do Amazonas por Rondônia, nós ficamos chocados mais recentemente com a situação dos Yanomamis, com as crianças Yanomamis. Aquela cena ali, se nós formos andar pelo Acre, nós também conseguimos assistir aquelas cenas? Nós conseguimos observar aquilo ali? Primeiramente, é muito assim, é inaceitável, né? As crianças estarem sendo utilizadas da forma em que a gente vê, isso é lamentável realmente e também dependente de gestão quanto um ser humano e quanto uma liderança indígena é inaceitável. E nós não podemos negar que existem situações similares à questão dos Yanomamis, né? Aqui no Acre. Aqui no Acre, em populações indígenas, né? E que é uma situação que precisa também que se tenha uma atenção de igual, né? Porque hoje a questão dos Yanomamis é uma questão que a gente solidariza, a gente apoia a luta, né? Para defender que são vidas de seres humanos também, mas a gente não descarta da possibilidade de que o olhar tem que ser de igual para todo lugar. Pode não estar da forma em que está em grande alastra, em grande amplitude a situação caótica, mas existem situações que são bem delicadas também no nosso estado, na área da saúde, na área social num modo mais geral para as comunidades indígenas. Claro que existe comunidades que são modelos, né? Aqui no estado a gente também não pode negar isso que tem comunidades que tem avançado com o seu desenvolvimento lá dentro, com as suas construções, mas existem povos e comunidades aqui que estão numa necessidade de um olhar especial. Tem gente, eu vou colocar aqui uma linha de argumentação que está nos botecos, está nas esquinas e tudo. Quando se fala a respeito de fome nas aldeias indígenas, muitos de nós temos dificuldade de perceber a complexidade desse problema e aí a gente coloca a seguinte responsabilidade para a comunidade. Vocês não são índios? Ora, pois bem, ali está o mato, vá atrás de comida. Nós raciocinamos assim, muitos de nós, o que você responderia? Bom, então nós temos uma, os povos indígenas têm uma maneira natural de viver, claro que os tempos hoje têm mudado, que não é o nosso, as pessoas mudam, o ser humano tem mudado essa realidade, o que diz tudo é essas questões climáticas, hoje todas essas questões das mudanças do clima. Então, existem povos indígenas que hoje estão criando maneiras se adequando a essa, toda mudança para poder manter a sua soberania alimentar. Mas tem populações ainda que querem que se mantenha o seu hábito natural, né, porém, tem localidade onde vivem essas populações que já não são mais áreas protegidas, são áreas que estão dentro da terra indígena, estão aquelas árvores em pé, mas ao redor está toda uma construção ali da agropecuária, sabe, do desmatamento, a água passa por dentro, contamina, o agrotóxico que é colocado vai contaminando o solo, já não produz mais como produzia nos tempos anteriores, né, e há populações que não têm aquele hábito lá de estar fazendo grande desmatamento para poder, até hoje ainda, para fazer grandes produções. Então, ele faz aquele tanto que ele come enquanto que ele está podendo comer daquele roçado ali, ele está fazendo um outro, né, para poder garantir a alimentação. Há um, um, umas frases, né, que já ganhou repercussão, que todo mundo conhece, que é exatamente, principalmente, dos governos anti-indígenas, de dizer que o índio é preguiçoso, o índio não trabalha, né, muita terra para pouco índio. Eu vou dizer que hoje em dia, mesmo com essas problemáticas, se você vai em todas as aldeias, você não vai ver aldeia que não tenha o seu roçado, que não tenha sua banana, que não tenha o seu arão. Só que a visão que as pessoas entendem é a visão do agronegócio, expandir aquela quantidade. Ele planta o que vai dar subsistência para ele na questão de manter, né, preservado a questão ambiental também. O Francisco Neto do Morada do Sol está te perguntando, fazendo uma provocação, você vai fazer uma administração técnica ou política? Você está ali por uma questão de apadrinhamento político ou não? Está te provocando? É, de qualquer maneira a gente tem que cumprir o papel de gestor, né, mas antes de ser gestor eu sou liderança indígena dentro desse local. É um agente político, né? Eu sou, na verdade, eu sou um defensor das causas indígenas, vou continuar lutando, agora, com uma possibilidade de que tem, nós temos uma equipe a serviço que a gente pode utilizar dessa mão de obra para poder tentar fazer o melhor. E eu não quero fazer politicagem, né, eu quero fazer um trabalho de políticas públicas, mas um trabalho muito mais, um trabalho para que a gente possa, tá, incluindo a participação, para que a gente possa ter transparência, para que a gente possa ter respeito, para que a gente possa ver o resultado disso mais adiante. Esse ano, agora, mais uma vez dizendo, não vai ser um ano tão fácil, porque nós não estamos pegando um de ser estruturado. Os contratos estão, a maioria, em vias de vencimento, né, tá sendo trabalhado, mas se sabe que na administração pública, no mínimo, para você organizar um contrato e botar ele para funcionar, no mínimo, se funcionar bem, é de cinco a seis meses, né, e aí finaliza o ano. Então, a ideia é, pelo menos, colocar as carretilhas no trilho para a partir de 2024 a gente começar a botar o pé na estrada com maior condição. Vai dar certo. E, não há, boa sorte, um desafio novo para você, eu tenho certeza que você, com a ajuda de muitos, vai conseguir superar esse objetivo, alcançar os seus objetivos, perdão. Muito obrigado, vamos para o intervalo, já voltamos, com Gazeta Entrevista.